Sonho de nata, doce de leite e goiabada? O que eu mais gosto é o de creme. Você já comprou o sonho do cara de sonho? Não. Não, porque só tem de nata, doce de leite e goiabada. Você vai ver creme? Ah! Eu compro ela. Ah! Ufa! Aqui em Berlim! Ah, não faz isso no vídeo, não. Parece que eu não te dei educação. Oi, gente! Acho que eu gritei, né? Dei uma estourada no microfone. Como é que vocês estão? Espero que muito bem. Eu sou a Kim. E essa é a ilustríssima senhora Elisângela. Feliz. Eu sabia que na hora que eu falasse a senhora Elisângela, ia ficar de boa senhora e sua mãe. Inclusive, seletíssima, minha mãe, menininho. Mais ninguém menos que a minha mãe. A gente tá aqui pra falar de um assunto que sempre que eu abro caixinha de pergunta, sempre que eu falo, e aí, galera? O que vocês querem saber? Vocês perguntam, ah, como é que foi pra sua mãe aceitar a sua sexualidade? Como é que foi pra sua mãe lidar com tudo isso? Como que foi pra você se assumir pra sua mãe? E aí, agora que a gente tá morando pertinho uma da outra, né, mãe? Agora ela vem andando aqui em casa. A gente toma um café da tarde. Por isso a gente até está tomando o nosso chá da tarde. Mas tá tão ruim esse chá. Por que que é esse chá? Será que é porque eu comi uma coisa doce antes de começar a tomar? Não, mas não tá ruim, não. Tá bem... Esse vídeo vai ser bem soltinho, vai ser um bate-papo nosso contando. Tranquilo, a gente vai falar bem sincerona, não tá roteirizado nem nada. E eu acho que a primeira coisa é contar como é que foi. Quer começar a contar ou quer que eu conte primeiro como é que foi pra mim e assumir pra você? Pode contar primeiro. Tudo isso começou quando eu tinha 18 anos. Eu já tava morando sozinha, eu tava no Mato Grosso do Sul. E eu e a mãe, a gente conversava muito por telefone, né? A gente se ligava toda semana, até mais. Acho que isso é uma coisa que a gente sempre teve, que ajudou muito no processo, que a gente sempre conversou muito, né? Naquela época fazia falta as redes sociais, Whatsapp. Aham, você não sabia de nada, né? O que eu tava fazendo. Nada, nada, nada. E a ligação era cara pra caramba. É verdade. E aí, uma vez por telefone eu contei pra mãe, eu falei que eu tava desiludida de homens da minha vida. Que eu não queria mais, que eu tava namorando com uma menina. Eu sei poucas coisas, assim. Eu lembro que você não gostou muito no começo, que o Marcos, meu padraço, ele aceitou super de boa. Que quando eu ligava pra mãe, ele fazia piada, sabe? Sabe aquela voz no fundo do telefone? Pergunta pra quem, se ela já gosta de homem. E eu falava, não. Daí ele falava, eu também não. E daí a gente dava risada, né? E aí, acontece que eu casei com um cara depois disso. Como? Então. E o que você pensou nessa época? Ai, então... Glória a Deus! Deixa eu tomar o chá. Quando você me ligou e contou, como você tava longe, é óbvio que eu não ia xingar, brigar, nem nada. Porque eu não podia cortar aquele laço, aquela intimidade que a gente tinha de conversar. Então, assim, se eu ficasse revoltada com você, você sentisse isso, você não me contaria mais nada. E eu sempre quis saber tudo, porque eu sempre quis pensar que eu tinha o controle da situação. Nunca tive. Mas eu precisava achar que eu tinha o controle da situação. Então, assim, quando você me contou, foi um misto de emoção, porque assim, no fundo, meio que eu já sabia. Quando a Kim era pequenininha, eu não sei como é que vocês chamam isso agora, mas as mães enfeitaram as filhas e queriam que as filhas fossem patricinha. Não sei se é esse o nome que se dá ainda. Não, eu não sei. Então, eu queria que a Kimberley, eu comprava vestidinho esvoaçante, lacinhos, ela odiava, ela chorava, ela brigava. E daí, no final, ela queria colocar aquelas roupas de moleque. Ela sempre foi moleque, ela nunca foi delicada. Vou botar umas fotos aí da minha infância, pra vocês terem uma imagem visual de como eu era criança. Eu arrumava, mas durava, assim, meia horinha. Ela arrumadinha. Já rolava na terra, subia na árvore. Ia pra igreja, ficava rolando no chão e gritando o culto inteiro, eu morrendo de vergonha. Ah, então você não era uma criança, você era um golden. Então, a... Que nunca, 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 eu queria deixar ela bonitinha, arrumadinha, cabelizinha. Não, ela nunca foi uma menina que gostasse, assim, muito dessas feminices, né? Era moleca. Quem diria que agora eu tô mais feminina aqui? Sim, muito mais agora. Ela nunca foi, assim, um piá, vestidinho a menina. Mas ela era moleca. Piá é garoto em língua de curitibano. Ela era uma moleca, essa é a verdade. Então, quando você me deu a notícia, lá no fundo, não foi, assim, uma... Surpresa. Uma surpresa. Mas eu fiquei muito triste. Porque mexeu com tudo que eu acreditava, com tudo que eu sonhava, aquele sonho. Ai, eu quero aquela casa de branco, com o príncipe encantado. Isso não é certo, isso não é de Deus, isso é pecado. Você sabe que é verdade. Você teve um surto interno, mas não me falou nada, né? Nem pra ela, e eu também não podia falar em casa, porque daí meu marido não me apoiava. Ele tinha esse comportamento que é quem falou. Para com isso, larga de ser boba. Deixa a menina, ela tá se descobrindo, não sei o que, não sei o que. E eu só pensava, tá? Porque não é tua filha de sangue. Porque se fosse tua filha de sangue, você não tava assim. Você acha? Não sei, mas aquela cabeça é cheia de conflito. Hoje, ele chama eu e a Ju, que ontem ele mandou uns áudios pra gente, brigando com o cara da Pia. E eu achei muito engraçado os áudios que ele mandou pro cara, que ele falava assim, é, porque as minhas filhas estavam lá e elas não entendem de tambo. E eu acho que vocês são profissionais. Eu fiquei tipo, pra mim foi basicamente, Blá, 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 blá. Que lindo! E aí, realmente, ele fala. Então eu lembro que a Kim Contor, e eu trabalhava, é, trabalhava no banco, naquela época. Eu lembro que eu cheguei, eu tinha uma amiga, tenho uma amiga muito querida, e ela também era evangélica, como eu, e partilhava assim, nos mesmos valores. Nós dois choramos. Nessa época? Nessa época. Você tinha detto, choramos, choramos. E daí, foi aquilo que você falou mesmo. Eu fiquei no meu processo, porque isso aí vai passar. Você achou que era uma fase? Que era uma fase. Eu tinha certeza que era uma fase. Então, quando você veio namorando homem, com todo o projeto de casamento, e noiva, e não sei o que, nossa, o milagre aconteceu. A cura gay. O milagre aconteceu, a minha filha foi liberta. Glória a Deus mesmo. Realizei teu sonho. Eu me senti realizada. Olha que maravilha. Foi só uma fase. Agora, é só vir os netos. O casamento maravilhoso. O casamento que qualquer mãe sonha. E daí, eu não pensei mais na possibilidade de você retomar essa situação. Daí, você perdeu isso. Passou a fase. Eu lembrava, mas eu achei, não. Foi coisa de adolescência. Isso não vai voltar. E aí, tivemos um pulo de cinco anos, né? Que foi o período que eu fiquei casada. Então, teve todo o tempo de eu chegar e falar, Mãe, estou me divorciando. Não está dando mais. E taragará, e não sei o que lá. E nisso, a Ju, ela já trabalhava comigo. Fazia um tempo já. A cozinha que eu morava, não era muito boa pra gravação, porque era fechada. Então, volta e meia, a gente vinha na casa da minha mãe pra gravar na cozinha dela, que era aberta, tinha onde posicionar a câmera. E a Ju vinha junto comigo pra ajudar com toda essa produção de montar equipamento. E aí, eu não sei. Porque a Ju, ela fala que fui eu que dei em cima dela. Porque não deixa de ser verdade. Mas, antes de eu criar essa coragem de dar em cima dela, ela conta, Mãe, como é que era a Ju, quando a gente estava lá. Você lembra? Não sei se eu precisava, mas ela era abusada, assim, comigo, eu acho. Ela ficava, tipo, dando indireta. Mas, ao mesmo tempo, ela era bem tímida, bem introspectiva, assim. Mas, quando abriu uma brecha, ela dava uma cutucada. Eu não sei se eu estou falando da fase certa mesmo. Mas, eu nunca sabia, assim, se ela estava dando em cima de você, se ela estava querendo me contar alguma coisa, ou se ela estava querendo me testar se eu era preconceituosa ou não. Mas, eu estava dando em cima de sua mãe. Ou se eu estava dando em cima de você. Mas, o que me deixou horrorizada foi quando ela mostrou que ela tinha feito uma tatuagem sua. É verdade. Pra quem não sabe, a Ju, ela tem uma tatuagem no pé com uma logo minha, antiga. Que é o R e o C de Rosa Cuca. A minha defesa era porque eu estava adorando trabalhar. Aí, eu fiquei horrorizada, assim, que menina mais doida. Já se viu gravar, daqui a pouco as duas brigam. Não, ela sai do emprego e fica com essa... Tem coisa aí. E a Ju, ela era assim. Ela me elogiava pra minha mãe, sabe? Ai, porque a tua filha é muito especial. Isso. Ai, porque ela é maravilhosa. Ai, porque ela merece alguém que valorize ela. E assim lá. E minha mãe ficava... Hum... E ai, eu contei pra minha mãe que eu tava separando. E nananá. Passou um tempinho. E a mãe me ligou. Foi bem chocante pra mim. Porque eu não sabia como contar pra ela que eu e a Ju estávamos namorando. E ai... Eu não sei. Eu sinto. Até essa semana eu entrei em casa e eu falei pro Ju. Eu falei assim. Será que é cientificamente explicada essa sinergia que tem entre mãe e filha? Porque sempre foi assim. A mãe... Cara, eu podia estar morando do outro lado do mundo. Que ela sabia o que eu estava fazendo. E ai, ela me ligou e falou na lata assim. Você e a Ju estão juntas? Eu lembro que eu desmoronei assim. Eu tava no banho. E eu... É? É? Hã? O quê? Oi? Eu nem sabia como respondendo. Eu falei assim. É, sim. Eu não lembro direito do final dessa ligação. Mas ela adivinhou. Eu não precisei contar pra ela. E eu falei. Bom, como ela adivinhou, vai ser super mais tranquilo agora. Só que foi muito mais difícil do que a primeira vez que eu te contei. O que você sentiu nessa segunda vez que eu assumi pra você, teoricamente? Foi bem mais difícil. Eu acho que eu sofri mais do que vocês duas, pra encarar todo mundo. Eu acho que eu sofri mais do que todo mundo. Eu não sei explicar por que que eu fiquei. Mas eu sofri muito. E pra mim foi muito, muito difícil. E o que passou pela sua cabeça? Porque, entenda. A primeira vez, na minha cabeça é fase. Ela tá sozinha no Mato Grosso do Sul estudando. Eu não tô lá pra cuidar dela. Ela não tem ninguém da família naquele momento ajudando, acolhendo ela. Ela tá no meio universitário. Eu já vivi em meio universitário. Eu sei como é. É uma confusão. Daqui a pouco ela vai se encontrar. E você se encontrou. Você casou. Então, na minha cabeça, assim... Passou. Aquele problema tava solucionado. Aquele problema, aquela... Isso passou. Quando você me contou, bagunçou toda a minha cabeça. Porque eu não sabia se eu pensava se isso já tinha passado. E se era uma... Uma parte de mim queria acreditar que era uma fase. Porque como não deu certo o teu casamento, você ficou confusa. Mas você ainda ia conhecer uma pessoa do sexo masculino. Que ia resolver os seus problemas. Que ia te colocar nos eixos. E que ia sofrer tudo. Que essa coisa de querer um relacionamento feminino. Foi por conta das decepções masculinas que você teve. Você interpretou como isso. Isso. Era uma coisa psicológica. Uma série de decepções masculinas que não precisa entrar no mérito. Mas a hora que você encontrasse a pessoa certa, isso ia se resolver. Homens, né? Mas que era só uma fase também. Só que ao mesmo tempo, eu via que tinha mais que uma fase ali. O jeitinho que vocês se tratavam. A cumplicidade. O respeito. Eu falava assim. Meu Deus, como é que pode? As duas dormem, acordam e nunca brigam. Nunca vi um negócio desse. Dá vontade de eu ir lá e brigar. Pra ter briga do relacionamento. Vamos fazer fofoca aqui. Vamos fazer fofoca. Vamos fazer intriga. Pra ter briga. É brincadeira, viu gente? Ela não... Não. Mas assim. O que mais pesou pra mim. Foi os valores que eu fui ensinada a ter. Nem sei se eu fui ensinada a ter. Ou eu busquei esses valores e coloquei dentro de mim. E deixei eles assim. De forma imutável. Acho que é essa palavra, né? Algo fixo assim, né? Fixo. Que nada que qualquer ser humano me falasse. Poderia mudar aquela condição do que é certo e o que é errado. Quando você se assumiu. Eu coloquei na minha cabeça. Não. Isso é pecado. E minha filha vai pro inferno. Então é... Muitas pessoas vão achar ignorância isso. Mas eu acredito assim. Que tem muitos pais. Principalmente as mães. Passam por esse conflito. É errado o que minha filha tá fazendo. Não é socialmente aceitável. Principalmente não é biblicamente correto. E fora daí outros sentimentos. Os sentimentos de medo. Eu vivi em pânico. Porque as duas saem bastante. Viajam bastante. Eu vivia com medo delas sofrerem algum tipo de... De violência. Alguém humilhar. Alguém tratar mal. E na época que as duas se assumiram. Pelo menos acho que foi porque eu comecei a prestar atenção nisso. Eu comecei a ver muita reportagem de filhos que apanhavam do nada. Que eram espancados e mortos. Eu falava... Aí eu chorava. Porque eu ficava imaginando isso com você. Tipo assim. Meu Deus. Se eu recebo uma notícia que pegaram as duas e mataram as duas. Ou as duas foram espancadas. O que que eu faço na minha vida? Acabou a minha vida. Então... Por que que ela tá se colocando numa situação de risco dessa, né? Sem necessidade. Inclusive, é algo que muita gente fala, mãe. Hoje em dia. Que, ah, tá na moda você ser homossexual. Tá na moda as mulheres serem lésbicas e tudo mais. Mas é uma situação de risco que a gente não pode ignorar. Já aconteceu sim comigo da Júlia. A gente tá na rua. A gente se sentir desconfortável. Assustada. A gente fala assim. Vamos manter distância. Vamos fingir que a gente não é um casal aqui. Eu acho que ninguém em consciência, assim. Sabendo da realidade do jeito que ela é. Vai desejar isso, tipo. Ai, porque tá na moda. Sabe? Porque é muito mais difícil do que parece. É muito, Aguenta. É muito difícil, né? É. Então, assim. Foi todo esse conflito. Eu sempre me achei uma pessoa, assim. Politicamente, socialmente correta. Uma cristã acima de suspeito. Uma pessoa exemplar. Boa, né? Eu sempre me achei assim. Eu sabia dos meus efeitos. Mas, assim. Nada era... Imagina. Eu assumi pra mim mesmo que eu era uma pessoa preconceituosa? De jeito nenhum. Não existia preconceito em mim. Você não conseguia se ver como preconceituosa? Porque o que que acontece? Quando eu trabalhei fora, né? Agora, dentro de casa, você acaba não se relacionando muito. E os meus melhores amigos no meu ambiente de trabalho eram homossexuais, né? Eu tenho uma amiga muito querida. Ela é lésbica. Tem um casal. Eles são pessoas que eu admiro. Que são extraordinárias. Que são pessoas honestas, de caráter. Aquilo vinha na minha cabeça. Porque, assim, os seus amigos... Como que eu tratava os seus amigos gays? Super bem. Nunca demonstrei preconceito. Eu nunca estive destratando ninguém. Mas é diferente quando dentro da tua casa. Mas aí que eu sentia hipocrisia. E daí... Eu tinha uma luta cristã. Eu tinha uma luta do medo de vocês serem homossexuais. É assim que fala. E passarem por alguma violência. Eu tinha medo de vocês irem pro inferno. Porque vocês estavam em pecado. E eu tinha luta porque eu sou hipócrita. Porque, engraçado... Quando essa condição de homossexualidade estava na casa dos meus amigos... Perfeito. Eu aceitava eles. Eu almoçava com eles. Eu jantava com eles. Eu tomava um café com eles. Eu sentava e conversava à vontade. Eu não tinha a preocupação se eles vão pro inferno. Ou se eles vão sofrer uma violência ali. Não. Então, assim... Era muita hipocrisia da minha parte. Então, assim... Para as pessoas ao meu redor... Elas fazem o que quiser. Mas a minha filha não pode ser... Então, é nesse momento que você reconhece que você é, sim, preconceituosa. E pra mim, vencer esse preconceito. Assumir que eu era uma pessoa preconceituosa. Mesmo sem tratar mal. E ver... Foi muito difícil. Eu tive que recorrer à terapia. Um conselho que eu daria pras mães, pais, enfim... Se passarem por uma situação dessa... Escuta seu coração. Só. Só escuta o seu coração. Porque qualquer coisa que precise ser mudada... Precisa ser reagendado... Ou que, de repente, incomode a Deus... Ele corrige. No tempo dele, na hora dele... Se tiver que corrigir... Ninguém mais. Às vezes, você tá tão desesperado... Que você vai buscar ajuda em lugares... E que você quer ouvir uma resposta pronta... E não vem essa resposta. Então, o que eu fiz? Eu fui buscar ajuda no meio evangélico. E como é que foi buscar essa ajuda no meio evangélico? Foi a pior coisa que eu fiz. Sério? Por quê? Tem alguma história que você pode contar pra gente? Eu posso dizer que as pessoas falam isso... Até por falta de conhecimento de causa... De estudo... E também de ignorância. Mas, assim... Eu fui procurar ajuda... E eu lembro, assim... Que eu fui, na minha cabeça... O que eu queria ouvir? Primeira coisa... Eu queria chegar lá e conversar com esse meio... E eu queria que esse meio... Fale assim... Olha, irmã... Se acalma. Acalma teu coração... Você queria ser acolhida... É... Acalma seu coração... Continua tratando a tua filha... Nessa situação com todo o amor do mundo... E Deus resolve. Era isso que eu queria ouvir. Mas eu não ouvi isso. Eu ouvi... Você não pode aceitar. Você não pode aceitar. Você tem que chegar e falar pra tua filha. Isso é o que você ouviu das pessoas da igreja? É. Entendi. Não de todas. Não estou generalizando, tá? Aham. Teve outras que falaram que eu queria ouvir. Mas aí você fica com esse conselho negativo na sua cabeça martelando, né? Você não pode aceitar... Porque se você está aceitando, você está sendo conivente com o pecado. Porque não sei o que. E se você aceitar, você... Aí sim que a sua filha nunca mais vai ter jeito. Então você tem que se impor pra ela. Você tem que falar assim... Olha, isso daí é errado. Assim, sabe? E você não pode aceitar a menina... A outra menina dentro da sua casa. E aquilo pra mim não fazia nenhum sentido. Eu lembro que eu cheguei em casa e contei pro meu marido. Ele falou... Olha pra mim e não quer nem ouvir. Não quer nem ouvir uma palhaçada dessa. Não tem lógico um troço dele. Só que ele estava resolvido. Ele sempre esteve resolvido, né? E eu fiquei com aquilo martelando. Aí como aquilo não resolveu... Uma pessoa, uma amiga... Falou assim... Ah, eles têm um grupo de pais que têm filhos homossexuais. E eles conversam entre si pra tentar se ajudar. Posso colocar o teu nome? Pode! E aquilo pra mim foi uma luz no fim do turno. Inclusive a pessoa que gerencia, não sei o que... Já foi homossexual. Agora é casada. Beleza, então tem cura o negócio. Entendi. Tem cura o negócio. Se o cara... Tem cura. Foi isso que eu perdi. Vocês já estiveram num grupo? Você não concorda com nada que é dito naquele grupo? A maioria deles. Toda vez que vinha alguma discussão, uma mensagem eu falava... Meu Deus do céu, que vontade de vomitar. Não tô aguentando mais esse negócio aqui. E eram coisas, gente, assim... Absurdas. Então o grupo não estava se ajudando? Não. Nem ajudando entre eles. Dentro do que eles acreditavam, eles achavam que estavam ajudando, sabe? Mas não estavam. Então, assim... O conselho é o mesmo que eu ouvi. Você não pode aceitar. E, assim, os casos que eles relatavam dos filhos... Os filhos não eram só homossexuais. Eram homossexuais. E se drogavam também. E eu acho que esses se drogaram pela forma como a família... Porque cria um conflito na cabeça da pessoa também. Se a pessoa é fraca, ela já vai pro caminho das drogas. Aquela coisa toda. Eu vejo muito que eu... Muito difícil. Eu sempre fui muito independente, assim... Eu saí de casa muito cedo. Eu sempre fiquei um pouco na casa da minha mãe. Um pouco na casa do meu pai, lá no Mato Grosso do Sul. Então eu sempre fui acostumada a me mudar, a mudar as coisas. E nunca fui muito dependente. E eu acho que pra mim, todas as vezes que eu me assumi pra minha mãe... Na verdade, ela ter aceitado ou não, sempre foi meio que tipo assim... Olha, dois serviços. Você não aceitar e aceitar. É. E eu vou seguir minha vida. Mas eu percebo que tem muitos jovens, adolescentes principalmente... Que dependem muito da aceitação dos pais. Que dependem muito. Eu vejo muitos pais dizendo que... Ah, eu não quero que o meu filho seja homossexual porque ele vai sofrer um julgamento lá fora. Só que o que mais precisa do julgamento é a aceitação dos pais. Porque o que vem lá de fora é perigoso, é dolorido, é triste. Mas você se sentir negado pelo seu pai, você não ter apoio da sua mãe... Eu acho que não tem coisa pior, né? É. É muito difícil. Parece que eles associavam assim a homossexualidade com depravação, com droga. E aí aquilo... Enquanto eu ficava vendo aquilo, eu ficava falando... Mas eu falei... Mas minha filha não é drogada. Mas a Juliana é tão boazinha. Elas são educadas. Elas são meninas de família. As duas têm caráter. As duas são pi... São... Saem menos de casa do que eu saio. Gente, as duas idosas, né? É, mas velhas dentro de casa. Então eu falei assim... Não tá combinando isso com a minha história. A minha história não tem essa dor toda. Eu não perco o sono, porque minhas filhas podem entrar com... Não, elas estão muito bem. Minhas filhas, eu ouviu, né? É, elas estão muito bem. E daí eu lembro que eu li uma história lá de uma mãe. Que a filha tinha saído de casa e tal, 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 tal. E daí era aniversário dessa filha. E ela começou a chegar com a mãe. Chegar com a mãe. E a mãe falou assim... Olha, eu vou fazer um bolo de aniversário pra você. Falei pra ela ir lá em casa pra comemorar comigo. E ela falou pra mim que ela só vai se ela puder levar a menina que tá com ela. Porque eles não falavam o termo namorada, nada. E todo mundo no grupo começou... Não, porque não pode... Aí aquilo mexeu muito comigo. Porque eu falei bem assim... Eu posso aceitar a minha filha, mas a outra menina eu não posso... Eu não posso aceitar, por exemplo, a Juliana. Porque o culpado de tudo é a Juliana. É, tipo assim... A Kimberly não tem cérebro, não pensa por si só. Você me manipulou. Manipulou. Então assim, a Juliana é a simbologia do pecado. Então ela pode ir pro inferno, queimar no inferno. Ela não precisa de amor, ela não precisa de compaixão. Então todo o meu amor, toda a compaixão, tudo aquilo que Jesus ensina é pra minha família. É pra quem tá dentro da minha casa. Quem tá de fora que se laça. Aí é muito parecido com o meu comportamento no início. Então se eu posso ter um monte de amigo homossexual, tem problema. Mas dentro da minha casa ninguém pode ser. Eu posso fazer uma festa de aniversário pra minha filha, mas ela não pode trazer quem ela gosta. Aí eu meio que me desentendi no grupo, porque não bateu mais. As opiniões já não deram mais certo. E eu saí do grupo, me perguntava, mas por que você saiu? Porque eu acho que não tá me ajudando como eu achei que ajudaria. Mas assim, por que eu tô dizendo tudo isso? Eu acho que tem muitos pais que ficam nessa ilha de aceitação. Eu acho que eu volto agora naquela frase que eu falei lá no início. E pra ilustrar isso, o que eu disse é que eu fui, fiz tratamento em psicólogo, coisa e tal. Tô meio que gaguejando porque eu não sei como falar as coisas. Não, tudo ok. Que eu fui em tratamento em psicólogo e tal. E a psicóloga, ela teve dois momentos que ela me ajudou muito. E no segundo momento, eu nem precisei mais ir mesmo. Daí eu comecei... Você deu alta. Aí eu me dei alta e comecei a economizadinha. O primeiro conselho que ela me deu foi o seguinte. Eu cheguei lá e falei um monte, um monte, um monte. Ela falou assim, Liz, primeira coisa. E essa psicóloga, ela também é evangélica e também ia na mesma igreja que eu ia na época. E ela falou assim, Liz, existe uma coisa chamada valores. Esses valores são os seus. A sua filha tem os valores dela. Tem as coisas que ela acredita ser certo, ser errado. Enfim, e você tem que respeitar isso. Você não pode impor o que você acredita ser certo pra sua filha. Ela tenha definido já pra ela o que é certo. E se ou você tem que mudar ou ela tem que mudar, mas isso é o tempo que vai alinhar. Não pode ficar sofrendo com isso. Porque não mexeu bastante com isso. Puxa, mas é verdade. Porque até Deus mesmo dá livre abismo para as pessoas decidirem o que é certo e o que é errado. O que elas preferem seguir e arcar as consequências ou não. De repente eu tô batendo no martelo com uma coisa. Talvez eu esteja totalmente errada. E por isso que eu tô sofrendo tanto. E adoecendo e perdendo sono. E com essa luta assim, não, eu preciso... Deixar na mão de Deus. Deixar na mão de Deus. E Deus sabe que as coisas aconteçam do jeito que tiver que acontecer. Só que o tratamento não parou. Eu continuei indo lá. E a gente continuou conversando. E sempre eu gastava dinheiro que não tinha pra tratar da vida da Juliana e da Kimber. Porque parecia que eu não tinha vida. Parecia que eu vivia a vida delas. Elas sempre lá. Não tô conseguindo. Pra mim tá difícil. E gente, foi uma série de questões que eu fui levantando. Eu acho que muitos pais levantam. Uma das coisas que eu levantei, que daí eu mesma respondi na sessão de terapia, foi que... Eu falei assim, mas olha, veja só. São duas meninas. Como é que duas meninas vão conseguir cuidar uma da outra? Quem vai proteger? Quem vai cuidar diante de um problema maior, de alguma coisa maior? Quem vai sustentar quem? Aquele pensamento machista, arraigado da nossa criação, né? Tanto minha, quanto principalmente a sua, né? De ter um homem pra sustentar. Eu acabei de falar isso. Daí eu mesma olhei pra minha psicóloga e falei assim, Ana, mas eu sempre me sustentei. Tipo assim, eu tô casada há tantos anos, tenho uma mulher ali. Mas ele é meu amigo, meu companheiro. Não é necessariamente o provedor da casa. A gente sempre trabalhou junto, se ajudou junto. Eu sempre trabalhei. Eu sempre me sustentei. E na época eu até falei pra ela assim, E é ridículo da minha parte falar quem defende quem? Que homem tá defendendo mulher hoje em dia? Homem é um perigo na vida de uma mulher? E ela começou a dar risada assim, Liz, tem muita coisa que a gente tem que avaliar, né? Eu, pois é, né? Porque se você vai ver a sociedade agora, Cara, acho que às vezes você não quer mais que a sua filha case com homem. Você fica com medo do dia de amanhã. Esse tipo, é claro que isso... É complicado. É complicado. Não, tu não sou. É difícil, né? É complicado, porque tem gente ruim, Seja homem, seja mulher, tem tudo quanto é lugar. E as pessoas não tem mais que depender de ninguém. Tem que viver em companheirismo ali, Em amizade, em amor, Mas não totalmente dependente de alguém. Porque os dias de hoje tá complicado. Você ficar na aldeia de uma pessoa, Seja ela homem ou mulher, né? Não sei se eu me fiz entender, mas enfim. O fato de ser casada com homem não quer dizer Que a pessoa está segura, Que a pessoa não vai passar necessidade financeira, Que a pessoa não vai passar por um problema físico, não. Isso, enfim, é a vida que vai definindo, E a gente não sabe. E pra mim, quando... Foi muito difícil pra mim também lidar com a sua crise, sabe? Porque eu pensei assim, Bom, ela já sabia disso, Por que que ela tá surtando mais do que na primeira vez? O que que tá acontecendo? E eu acho que o papel do Marcos e do Vitor Foi fundamental. Assim, o Vitor é meu irmão, O Marcos é meu padrão. Eu chamo ele de pai, Mas é que aqui fica um pouco confuso. Mas foi fundamental, Porque ele acalmava a mãe em casa, E aí ao mesmo tempo ele levava eu e a Ju pra jantar, Pra gente conversar. E eu falava pra ele, Eu lembro que eu ficava muito triste, Eu ficava revoltada, assim, Eu falava, Eu não entendo por que que a minha mãe não me aceita, Que absurdo, Ela já não sabia. Por que que ela quer? Dá a impressão que ela quer me ver infeliz, Porque parece que os valores dela de querer me ver com um cara, Ela prefere que eu esteja infeliz com um cara, Do que eu esteja feliz com uma mulher, E qual que é de tom grave, E não sei o que lá. E ele falava pra mim, Calma, respeita o tempo dela, Eu acho que ele nunca foi tão pleno, né? Calma, respeita o tempo dela, Ela tá lidando com isso, Daqui a pouco vai ficar tudo bem, Daí eu, tipo, Ele falava, Ela é sua mãe, Você tem que ter paciência com ela, Deus, Sim, senhor, meu irmão. Eu lembro que o Vitor, assim, Meu Deus, agora esse menino vai sofrer bullying na escola, E não sei o que, não sei o que, Aí eu contei pra ele, Ah, tá bom, Fala, filho, né? Fica, o que que tem em escola, mãe? Eu tô lá preocupada, O que vão falar, O que deixa eu falar, Eu tô nem aí. A geração Z foi bem resolvida, né, gente? Muito, muito, muito tranquilo, Tirou de letra, né? Bem, saia com vocês de boa, Pra ele nunca foi um problema, Nunca teve estranheza, né? Nunca teve problema, Ele só queria ver a irmã dele feliz, Só isso. E a última sessão de terapia, Na frente da Quinta, a Juliana, Eu tava bem, Parecia que eu já tinha aceitado, Mas aquele conflito dentro de mim tava, Parece que não sarava nunca. Aí eu falo assim, Pois é, filona, Mas é, Olha, Minha filha vai pro inferno, E eu não tô fazendo, Ponto, Eu não posso fazer nada, E eu tô de mãos atadas. Mas sabe o que que é pior? Dela, O que que é pior? É que quando eu olho pras duas, Juntas, Eu não, Eu não enxergo o pecado. Ela, Não, Elisa, O que que você enxerga? Eu enxergo o amor, Oh, Por Deus, Que eu falei isso pra ela. E daí ela, Pois é, É aí que eu queria chegar com você. Quando você olha pras duas, Pro relacionamento pra das duas, Você enxerga amor. Por isso que tá esse conflito tão grande. Se elas estivessem num relacionamento brigando, Um tumultuado, Porque isso pode acontecer, Não é porque são duas mulheres que não vai acontecer, Pode acontecer com qualquer ser humano. Mas faz um tempão que você tá comigo, Você nunca relatou uma briga, Você nunca relatou um conflito. Então, é isso que você tá, Que você tá bravo, Que você tá vendo a sua filha feliz, Você tá vendo a sua filha realizada, Você tá vendo ela vivendo um momento de amor, E daí não tem justificativa, Porque você quer fazer ela mudar, E acreditar, Você quer saber a verdade. E daí, E daí, Quando eu assumi isso pra mim, Aí tudo se tornou mais fácil. É como se eu tivesse tirado um peso gigante, Das minhas costas. Então, a aceitação, Daí não era mais uma questão de aceitar, Pra mim virou normal. Tipo, A Juliana é minha Nora, Eu acho esquisito, Falar a verdade, Falar Nora, Então eu falo filha mesmo. E por que diz que Nora e Gerro são filhos, Então são filhas mesmo, Eu e o Marcos já falam filhas mesmo. Eu lembro que as duas foram no banco, Quando eu trabalhava, Resolveu o problema de conta, Eu liguei lá pro banco, Fulana, Você vai lá ajudar, Porque as minhas filhas estão aí, Elas estão tendo dificuldade, Não sei o que. Hum, Já tá chamando de filha, Né? Também. E daí, Pra ir pra frente, É desse jeito. Então, Tipo assim, Hoje, Eu não tenho mais essa preocupação, Se vai ou se não vai pro inferno. Hoje até isso, Tem mudado muito na minha cabeça, Porque é uma preocupação assim, Bem ignorante, Né? Não tem como saber, Não tem como saber, A gente, Ninguém foi intitulado como juiz de Deus na terra, Pra determinar quem vai e quem não vai pro inferno, Ah, Mas diz que é pecado, Mas tem tanta coisa na Bíblia que é pecado, Que eu duvido se tem um ser humano que não é pecador. É, Inclusive na Bíblia tem quem nunca pecou, Que é tirado a primeira pedra. É, Que foi o próprio Jesus que diz. Não existe tamanho de pecado, A gente pode entrar na discussão. É, Não vem o caso. Não vem o caso, Mas se for entrar nessa discussão, Deus é tão, Tão sábio, Ele até já mandou seu filho pra ser crucificado, Porque se o filho não fizesse esse sacrifício, Ninguém ia pro céu. Ninguém vale nada de nós, Pra falar a verdade mesmo, Sabe? É todo mundo precisando melhorar a cada dia. Exatamente. E hoje eu prefiro me preocupar mais assim, Tipo, Olhar e sentir orgulho, Tipo, Cara, Eu me eduquei bem em meus filhos, Né? Meus filhos tem, Eu sempre falei isso pra vocês, Sabe disso? Eu sempre falo assim, Que meus filhos tem muito mais caráter do que eu mesmo, Eles são muito melhores do que eu, Em relação a como olhar o próximo, Como olhar o mundo, Como se comportar. Eu sei, Eu tenho muito orgulho, E eu vejo a Juliana e o Marcos, A gente conversa, Gente, Uma menina de 21, 21, 22, 23, 23 anos, Sei lá que idade, Que já tá agora a minha nora, Mas também tem tanto caráter, Né? Tem um coração tão bom, Qual é a preocupação, Né? Qual é a preocupação? As duas estão vivendo tão bem, Que hoje eu tenho orgulho, Do relacionamento que as duas construíram, Das coisas que elas estão conquistando juntas, Às vezes eu perco o sono, Porque eu quero ter controle, Eu quero que elas estejam cada dia melhores, Realizando cada vez mais os sonhos delas, Mas assim, No frigir dos olhos, Eu só não quero se levar muito cedo, Mas no mais tá tudo melhor, Na casa dos 30, Mãe, Já passou da época de ser tão cedo, Mas tudo bem, Esse desejo eu vou realizar, Pra eu voltar, Nossa mãe, Que conversa boa, Sabe? Eu acho que, A gente sempre conversou, Muito sobre isso, Mas é legal a gente sintetizar tudo isso, Nessa conversa aqui, Tem muitos pais que pensam, Que a aprovação deles ou não, Vai fazer com que a pessoa deixe de ser aquilo, Mas a verdade é, Que você não tem como deixar de ser quem você é, Independente do que as pessoas pensem, Isso só vai causar muito sofrimento, Só vai causar afastamento, Porque daí, Se o teu filho, A tua filha não pode ser quem é, Perto de você, Ele vai continuar sendo quem é longe, Sabe? Ou ele vai continuar sendo quem é, Mesmo estando na mesma casa, Longe de você, Mentalmente, Escondido de você, Então, O que que é melhor, Na hora de colocar na balança, Sabe? E pra gente, Mesmo eu me considerando, É aí que eu queria chegar, Mesmo me considerando uma pessoa muito dependente, Eu e a Ju, A gente sempre comentou, E a gente sempre notou, Desde os primeiros resquícios, Pra gente foi tipo uma conquista, Quando você ia falando, Quando você soltava uma frase carinhosa pra Ju, Sabe? Cada coisinha assim, Que mostrava que você estava com a gente, Era uma grande vitória, Sabe? Que a gente entrava no carro, Quando a gente saia dessa casa, A gente chegava, Olhava e falava tipo, Ih, Você viu que a minha mãe estava aqui? Eu, 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 Eu morria de ciúmes da Lu, A mãe da Ju, Porque a Lu, Acho que não teve esse problema, Né? Ela, Ela resolveu muito rápido, Esse conflito, Né? É outro vídeo que a gente pode fazer, De como foi pra Ju, Se assumir pra Lu, É, O que aconteceu na adolescência, Uma história totalmente diferente, Eu, Eu, Eu falava assim, Na minha casa, Nossa, Ela não tem valores, Ela não tem valores, Então pra ela é fácil, Qualquer coisa tá bom, Depois vem gente, Não, Ela, Ela foi muito sábia, Ela foi muito sábia, No comportamento, Na decisão dela, De estar do lado da filha dela, Naquele momento, Eu, É que me faltou essa sabedoria, Até porque eu sou uma pessoa, Extremamente ansiosa, Né? Então, Primeiro vem um, Um boom de ansiedade, Mas depois a coisa se acalmar, Sempre assim, Né filha? Muito intensa, Eu sou demais, Né? Mas, Mas, Mas o fato é, É tipo assim, Quem é intensa demais, É porque ama demais, Então, Te amo muito, Eu te amo muito, Obrigada, Também te amo, Viu, Ju? Vem cá, Ju, Dá um abraço na gente, A Ju, Ela tá ali atrás da câmera, Ninguém pode ver, Mas eu vi o olhinho, Ficando vermelhinho, Sabe? Não ficou não, Não ficou não, Vem cá, Ficou assim, Ai, Que viatagem, Meu Deus, Gente, Deixa eu te contar uma coisa, Que eu não gosto, A Juliana é pedoncha, Cara de boa, A Juliana, Senhor, Quanto é perto do aniversário dela, Natal e Páscoa, Corra, Não tem como esquecer, Que é o aniversário dela, Sabe? Porque ela fica o dia inteiro, Porque a gente já comprou o presente dela, A gente nem tá pensando, Ela tá perguntando, E é assim que a Juliana, Nunca ficou sem presente, Eu acho que também renderia um vídeo, Como você não deixar de ganhar presente, É, A Juliana tá na aula, Ela não liga pro não, Sabe? Porque pode ser que seja um sim, Também é uma grande lição de vida, Pra gente, Verdade, Mãe, Eu tinha pedido ontem nos stories, Pra galera mandar perguntas, Só que agora a nossa conversa lá foi tão, Foi tão longa, Foi tão rica, Que eu acho que a maioria das perguntas foram respondidas, Eu vou dar uma olhadinha ali, Se tem alguma, Alguma curiosidade, Tá, Curiosidadezinha da galera, A Baia Stefania Oliveira perguntou, Se você já teve vontade de ficar com mulher, Mãe, Não, Não, Nem na faculdade? Nem na faculdade, Ela falou, É, Ficou universitária, Eu sei como é, Eu sei como é de longe, Porque eu já era casada, Já tinha você e teu irmão, Então era do trabalho, Faculdade, Faculdade e pra casa, Entendi, É verdade, A mãe fez faculdade, Já tava casada, Tava casada, Eu tenho faculdade com 30 anos, Bom, Eu acho que, Essa foi a única coisa que a gente não falou no vídeo mesmo, Essa foi a única coisa que a gente não falou no vídeo mesmo, Mas assim, A Juliana me atormenta com isso o tempo todo, Que tem horas que me dá vontade de socar ela, Porque eu tô eu e a Lula conversando, Ela começa com essas piadinhas aí, Que vão namorar, Que não sei o que, Né? Aham, A gente super chifa nossas mães assim, Às vezes, Ah, Fia, Fia, O dia que ela chegar meio cambaleando, Pra gravar alguma coisa, Que foi eu da sogra, Ai gente, Obrigada, Eu acho que esse vídeo ficou bem longo, Né? Mas, Já como fazer em menos, Né? Então, Deixem suas perguntas aqui, Quem sabe a gente não faz outros vídeos, Com a Ju, Com a mãe dela, Meu, Com a Ju, Falando sobre o nosso relacionamento, Eu sempre preferi viver a coisa, Antes de falar sobre, E agora que a gente já tá 3 anos juntas, Eu acho que a gente conseguiu entender, É, Sobre o nosso relacionamento, Enfim, Gente, A gente tem muitos planos pra manga, Até a próxima, A gente se vê na quarta-feira que vem, Um beijo, Tchau, 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 Obrigado.